Caminhos do Coração Na ilha a paixão está ameaçada Ah, que coisa linda! Eu vou acabar com a raça de vocês! Na guerra contra o mal não existe trégua Cedo ou tarde nós vamos ter que prender e controlar todos os mutantes Eu não vou desistir enquanto não ver o último dos mutantes do mal preso Como fugir quando o perigo está por todos os lados?